Nós escolhemos a agência de viagem Machu Picchu porque tivemos ótimas informações e realmente nós constatamos que as informações eram corretas, os guias são ótimos, nós fomos muito bem atendidos, as explicações foram satisfatórias, foi tudo muito legal. O Juvenal é muito atencioso, ficou o tempo inteiro dando instruções para a gente, a gente está bem satisfeito. Tchau!